A etimologia da palavra provocar Vai parecer um pouco didático o que eu vou falar agora, mas a etimologia da palavra provocar diz que ela vem do latim provocare, que significa mandar sair, desafiar, chamar pra fora. Chamar pra fora é incrível, né? Quando alguma coisa ou alguém te provoca é porque ela produz um efeito em você. A arte, por exemplo, ela tá aí pra isso, pra provocar alegria, tristeza, dor, medo, angústia, desejo, tesão. Ela te provoca porque ela te afeta. E você não tem controle sobre o que te afeta. É por isso que ela assusta tanto a arte e a provocação. Vicente, tô de folga hoje. Raquel. Não, folga. Tô de folga. Raquel. O que é? Eu preciso falar com você. É muito importante. Hum. Uma atriz acabou de me ligar oferecendo uma grana pra ensaiar hoje. Só que eu tô do outro lado da cidade, Raquel. Por favor, quebra essa pra mim. Não. Por favor. Não. Raquel, por favor. Não. 20% do que ela for pagar. Vou, vou. Toma banho, vou. Vou tomar banho. Ô, bicha bonita, viu? Olha, amiga, se você não fosse minha melhor amiga... Não ia acontecer nada do mesmo jeito. Eu te amo, mas eu nunca ficaria com você. Misericórdia, amiga. Por quê? Amiga, você é linda. Mas é muito confusa. Eu sou a menos confusa de vocês todas, tá? Eu sei muito bem o que eu quero. E o que você quer? Tudo. Eu já desisti de te entender faz tempo. Então não me entenda, meu amor. Me beije, que é melhor. Você vai continuar nessa? O quê? Dando em cima de tu? Tô falando sério, Diana. Quer falar sério? Então bora falar sério. Me responda uma coisa. Por que é que tudo que eu faço vira assunto? Se tá todo mundo aqui junto, no mesmo barco, lutando por liberdade? Não deixa ser quem eu sou, véi. Se eu fico com homem e com mulher, o problema é meu. Entendeu? E olha, eu sou muito feliz assim, viu? Ih, tá bom. Desculpa. Não era pra virar papo sério, não. Mas é sério, cara. Aliás, o problema é que ninguém me leva a sério. Eu por acaso me meto na tua vida? Não. Eu me meto no fato de que você não namora com ninguém. Que você só fica uma vez com cada mulher porque tem medo de se apaixonar. Blá, blá, blá. Eu me meto no fato de que você quer ficar com a doida lá da Silvia. Ah, ô, 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 ô. Diana, parou, chega. Tá bom, vai tomar um banho. Tá torrando a sua cabeça esse sol, tá bom? Tá falando besteira já. E quer ir refletindo na vida. Ah, tá bom. Eu, hein? E por que eu devo dar satisfação sobre o que me dá tesão? Se a boca que molha é minha. As pernas que tremem são minhas. Os músculos que contraem são todos meus. A quem interessa. Eu sou corpo livre. Posse de mim mesma. E eu só permito que faça uso do meu corpo quem eu conceder passe livre. Os corpos, os acordos, eles são firmados com aqueles que junto a mim se interessam pela troca. E eu gosto, eu quero tudo que transborda, tudo que é intenso. Eu quero, eu deixo que escorra entre as pernas, entre a barriga, entre a boca. E como último pedido, que seja eterno o arrepio sincero de quem se permite se afetar pelo meu calor. Gostou? É intenso. É. Mas gostei bastante. Vai estrear quando? Agora não tem data, né? A pauta que ia estrear no teatro caiu, assim, misteriosamente. E aí? Vamos tomar alguma coisa? É, sabe o que? Eu tenho que fazer uns trabalhos aqui ainda. Não posso sair. Mas a gente pode tomar alguma coisa aqui. Sabe o que é, Bia? Eu tô precisando ficar sozinha um pouco. Tá bem. Tá entendido. A gente se vê então. Claro? É sério isso? É sério. É sério que você alerge com o camarão? É sério que você alerge com o camarão. Fecha a minha glória toda. Eu quase morri uma vez. Cara, eu tinha camarão no molho. É o quê? Mentira. Sério? Mentira, mentira. Pelo amor de Deus. Bom... Então tá, né? Vicente, a gente tá saindo e... Tem alguma coisa que te bloqueia. E eu não sei o que é. Não sei se é você com seu namorado, ex-namorado, né? Se é você com você mesmo, se é você comigo. Não. Não é com você. Não. Tá bom. A gente se fala depois então. Tá, tá. Tá. Olha, eu não vou pra casa hoje não, tá? Vou dormir aqui no Vicente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Amor, meu medo, meu desejo Correndo a dor que pulsa de repente Sou um ninho de amor e paz A chuva decorrente eu sou Mas posso ser fogo e fera Não brinco de amor faz tempo, meu amigo Quando a gente ganha, corre perigo Levando a vida como um jogo de azar E a qualquer hora tudo pode mudar A qualquer hora tudo pode mudar Nada é meu, nada é pós Se amar que prevalece, a liberdade se doa Será que amar é viver na visão de outra pessoa A qualquer hora tudo pode mudar A qualquer hora tudo pode mudar Posso esconder amor Correndo a dor Sou ninho de amor e paz Decorrente eu sou Fogo e fera Não brinco de amor faz tempo, meu amigo Quando a gente ganha, corre perigo Levando a vida como um jogo de azar A qualquer hora tudo pode mudar Eu não disse que vinha? Para perdere o verso Entrevando a vida ou por queенно Segunda é uma terra Demirando a vida como um jogo de azarela Legenda Adriana Zanotto